Olha lá, agora aprendeu a brincar de cabo de guerra Ela gosta que puxa, eu largo e ela vem trazer para eu me puxar com ela Olha lá, tá bom, eu vou puxar, olha lá Vou largar, quer ver? Vem aqui, olha Ela quer que eu puxe o negócio com ela Olha aí, maguila Deixa eu soltar Estou indo lá tomar a segunda dose da vacina, gente Olha, a mãe está comigo, olha Estou indo tomar a terceira Estou indo tomar a terceira A mãe precisa ter um reforço a mais para ela, né? Nossa, tomar três doses de vacina, depois nada, derruba Pergunta para pegar uma rubéola e não pegar mais nada Vocês viram, gente? O meu foi rapidinho Não deu nem tempo de sarar o buraco de uma vacina Já vai aplicar outra Mas ainda bem, né? Daqui 14 dias eu já estou tenino de bom A mãe já vai gorando, gente A mãe disse que mesmo que tome, mãe Não pode abusar Mas eu estou falando que eu vou abusar, gente Estou falando que eu vou ficar tenino Eu falei, vou ficar tenino, não é abusando Tenino, não é abusando Falou que está vacinando já A mãe é... Duvidando de mim já Gente, está chegando aqui Deixa eu mostrar para vocês a entrada aqui, olha Do poção da minha cidade Vocês perguntaram outro dia para mim se não tinha fila Gente, aqui não tem fila É uma cidade pequena, não dá nem para fazer fila Olha para vocês verem, eu acabei de chegar aqui Eu sou o primeiro da fila Se é que vai ter fila lá Não tem ninguém Será que vai vacinar? É o primeiro? O que, mãe? Será que vai vacinar? Lógico que vai vacinar A mãe vai gorando já Olha lá, disse que é para a mãe segurar Oi, tudo bem? A mãe segurar a minha mão e disse que para não doer Já estou aqui dentro, gente Do freezer, do freezer da cerveja É que tem que ir no ao vivo Para você vai ver no queijo Está aplicando de verdade Vocês não acreditam em mim Olha lá, gente do céu E vai que vai O que eles aplicam tudo É gripe, corona, rubeula Só não aplicam no cachorro louco Oiá, paguia, que é ruim, né? Ai, aplicar não dói Então tem só uma picada Essa cara feia que eu fiz aqui É só a encenação Obrigado Ai, já estou vacinado, gente Se eu não cair dure preta para trás agora Está pronto Obrigado Pronto, já estou vacinado Estou me sentindo até outra pessoa Até a minha áurea está diferente Estou indo com a mãe ali agora Com a mãe que diz que quer Está com vontade de comer coquinho Ali tem uma árvore de coquinho Bem na entrada da minha cidade Está vendo? Ali tem uma árvore de coquinho Diz que está com coquinho Não sei se é verdade Eu estou indo ali com a mãe Chegamos aqui Quase nem tem coquinho, mãe Olha lá Se tiver meia dúzia de coquinho Olha, no chão está lotado Está bem madurinho Olha que árvore bem bonita Poucas as árvores de coquinho Que tem aqui na minha cidade A mãe adora esse coquinho Na época da mãe A bala era isso, né, mãe? Não tem outra coisa, professora? A bala do pobre era assim É Mãe, o que é que eu coio aqui? Mãe, está cheio de abeia lá, gente do céu Dá para vocês verem as abeias? Daquela abeia que gruda no cabelo da gente Olha a situação Quer ver o chacoalhar? Olha a abeia Deus o livre Um bicho desse gruda no meu cabelo Nunca mais sai Mostra essa colada, mãe Olha lá Não tinha bastante hoje, né? Mostra para esse aqui Pegou Pegou um pouquinho só Isso aí não dá para fazer doce, nada? Nem suco, nem Só serve de bala mesmo Olha, duas galinhas passando lá Olha, cadê? Lá embaixo, tá chaco Vamos ver se dá para vocês ver as galinhas passando Olha lá, a galinha passando Olha que bonita aqui Pronto, tá? Eu e a mãe, tudo vacinado já Agora Nós dois, como que é? Estamos tinindo, nós dois A mãe duvidou que ia ter vacina aí, ó Todos trinque agora E aí Obrigado.